E aí galera que me acompanha no canal Japa Rico, a gente está aqui hoje no restaurante chamado Sushiro, que na verdade é do Japão, mas também acabaram de abrir aqui em Hong Kong. E aí a gente está aqui dentro do restaurante, a gente vai comer várias coisas, inclusive olha só que bonito aqui é o prato, está escrito aqui em japonês Sushiro em Katakana, e aqui a gente pediu maguro, que é o atum, olha só a beleza do maguro. Aqui a gente vai colocar um pouco de shouga, que é gengibre, vou colocar um pouco de shouga que a gente também chama de gari, então vou colocar agora. Vou colocar um pouco de gari aqui, e olha só, e assim que, não sei se dá para vocês verem, eles mergam o sushi nessas esteiras. Acabaram de chegar o sushi na esteira, e a esteira vem até aqui, e aí a gente tira da esteira assim, olha, e a gente coloca aqui na mesa, vou tirando um por um e colocando aqui, tá? Isso aqui é de Lula, e eu vou colocando aí, eu vou comendo aqui, ah, aqui tem essas propagandas que eles colocam aqui, né? Não sei se dá para vocês verem, ó, shou shiro, shou shiro, lá, eu vou colocar aqui, vou colocar eu comendo aqui para mostrar aqui para vocês. Tem o pouco. Vou colocar aqui um shouga. Vou colocar aqui um shouga. O shouga é bem, ele coloca para o secretário aqui e ele cai em gotinhas. Tem aqui um shouga. Ele cai em gotinhas, assim. Da hora, né? Agora eu vou mostrar aqui só. Agora eu coloco um pouco de shouga. Eu como assim. Está aqui molhoso. Hum. 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 Muito bom, muito bom. Hum. Eu vou mostrar aqui para vocês. Acabou de chegar mais coisas aqui, ó. Esse aqui é o Uni, em português conhecido como ouriço do mar. Tá, em japonês é Uni. Tá, ó. E aqui é a lula. Sushi de lula aqui para vocês. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu tenho mais coisas aqui. Vamos pegar essa lula. Nossa, muito bom. O gosto aqui é excelente. Vamos ver aqui. Vou colocar a lula aqui. Hum. Muito bom mesmo. Então fica aí a dica aí para vocês. Quando vocês virem aqui em Hong Kong, ó. Vocês vão aqui nesse restaurante chamado Sushi Rô, tá? Muito bom. Inclusive, o pedido a gente faz aqui nessa tela. É só você apertar essa tela. E aqui você faz o pedido, ó. Tem várias... Vários sushis, né? Que aparecem. Aqui tá... É porque a gente já pediu, então não aparece mais, tá? Só que se a gente não tivesse pedido ainda, ia aparecer a lista de sushis aqui. Tá? Então é isso aí, gente. Até a próxima. Um grande abraço do Japa Rico. Tchau.